Bom, pessoal, esse vídeo é para quem está perguntando no canal qual o número da agência e conta do Caixa Tem. Muita gente com essa dúvida e agora tem atualização no aplicativo, você consegue ver o número tranquilamente, o código de operação, é isso mesmo. Se vocês observarem na aplicativa de vocês, você vai ver essa opção aqui para você fazer depósito na sua conta do Caixa Tem. Clicando aqui, pessoal, muitas vezes não aparece aqui em cima, você pode descer um pouquinho que você vai ver essa opção mais para baixo, tá? Você vai encontrar essa opção e clicando nela, eu vou clicar para vocês, vocês vão ver aqui tanto o número da agência quanto o número da conta do Caixa Tem, é isso mesmo. Você vai ver a agência, nesse caso aqui, 3880, abaixo você vai ver o número da conta, tá? Claro que eu estou cobrindo algumas informações e o código de operação que é utilizado para identificar o tipo de conta que a Caixa oferece. Nesse caso aqui, a operação dessa conta digital é 1288, é uma conta poupança social digital. Então, para você ver o número da sua agência e conta do Caixa Tem, é só você acessar seu aplicativo, clicar na opção que eu mostrei para vocês e vocês vão ver aqui todos os dados. Lembrando que passando esse dado para qualquer pessoa pessoal, automaticamente você consegue receber por depósito, a pessoa pode ir até uma casa lotérica, pode até fazer transferência, se quiser, aqui para a sua conta do Caixa Tem. Então, é isso aí, se você queria saber qual o número da agência e conta do Caixa Tem, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.